E fala galera, aqui quem tá falando é o RelicPlays e galera Galera, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo bem legal Como vocês já puderam ver aí no título Hoje eu vim ensinar pra vocês a como virar um bloco de minério aqui Muito fácil aqui no seu Manicast, beleza? Bom, então bora lá, veja, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, veja Serão galera, muito obrigado por todo o apoio que nós estamos tendo aqui em todos os vídeos do canal, beleza? Serão, muito obrigado aí Então é isso galera, vamos lá pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês Como virar um bloco de minério bem fácil aqui Muito fácil aqui no seu Manicast, beleza? Bem galera, pra vocês poderem tá virando um bloco aqui, galera Vocês vão tá precisando baixar um Adels, beleza? Esse Adel já é um pouquinho antigo, beleza? Então, cara que eu vou até com alguns bugs aqui nas novas versões Essa versão que eu tô jogando aqui é 1.14.30, beleza? Mas eu acho também que ele pode tá funcionando melhor na 1.16 Na nova versão, beleza? E bem galera, assim que vocês baixarem Vocês vão vir aqui, ó Não, vocês vão vir aqui nessa aba aqui, ó galera Dos minérios, não, calma Não é dos minérios não, é aqui, ó Aqui, ó galera, não tá os baldes, beleza? E aqui vai tá a solução pra você poder virar um bloco de minério aqui no seu Manicast Beleza? Então é muito fácil, galera Olha só Como vocês puderam ver, pá Tá mostrando minha skin ainda, galera Mas a gente vai precisar tá dando um comando aqui, ok? Bem, o comando que a gente vai tá dando aqui, galera É o barra effect Aí a gente tem que tá colocando aqui nosso nick A gente chega aqui e escreve visibilidade Ah, e agora galera A gente vai tá colocando aqui esses números, beleza? A gente coloca 99 Depois dá o espaço e coloca 99 de novo, beleza? E olha só A gente vai ter aqui invisibilidade por muito mais tempo, beleza? Aqui a gente tem por 166 minutos Mas tem como colocar por mais se vocês quiserem, beleza? E bem, como eu falei, tá um pouquinho bugado, galera Mas olha só Que legal que tá A gente virou um bloco de minério, cara Olha que legal, galera Muito fera mesmo, véi E dá pra gente ficar trocando aqui, ó, galera É só a gente pegar, ó Peraí, tirar a cabeça daqui de cima Beleza? E colocar a de ouro Olha que legal Aí tem aqui como a gente botar de esmeralda E por aí vai, beleza? E se você tiver no mundo do seu amigo trolando ele, galera Que virou um bloco de minério E vocês quiserem se destransformar Vocês pegam o leite aqui, ó E tomam, mano Aquele leitinho, tá ligado? E olha que legal, beleza? Agora é só a gente tá tirando aqui E pronto, né, galera? Muito fácil mesmo, véi Então Olha só que legal Eu vou tá deixando o link do arquivo na descrição Beleza, rapaziada? Uma coisa também que eu vi É que Tinha uma versão desse ados Eu acho que ele pode atualizar, galera Mesmo ele sendo um pouquinho antigo, beleza? Se eu achar o link O criador que fez aqui Tá deixando o link na descrição, beleza? Galera, tinha como virar o fogão também Do Minecraft, véi Só que não tá Não tô conseguindo, galera Olha só a cabeça do Ender Dragon aqui, beleza? Bom Então hoje é que foi o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou, deixe o like E inscreva-se no meu canal E é isso Falou E até o próximo vídeo, galera Espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Então é isso Fui Tchau 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 Tchau